Vamos preparar aquela tapioca do jeitinho da Marli? Então, pegue 200 ou 300 gramas de peito de frango cozido desfiado. Acrescente duas colheres generosas de requeijão, sal e pimenta a gosto e misture bem. Em seguida, numa frigideira pré-aquecida, coloque a massa para tapioca, aquelas compradas mesmo. Espalhe no fundo da frigideira e quando estiver soltando o fundo, acrescente o recheio. E aí você pode ser generoso. Já podemos fechar. Deixe dar uma tostadinha dos dois lados. E aí, retire da frigideira e é só saborear essa delícia. Obrigada.